Olá meninas, olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no avião com minha mãe, com meu pai, papi, dá oi E eu tô aqui, tá escuro, então eu tô usando esse apoiador de cabeça aqui pra dar uma turminha Ainda tem que usar máscara e depois eu volto pra mostrar pra vocês como amanhã, como é o meu hotel, tá bom? Gente, eu cheguei aqui em Recife, eu tinha ido pra São Paulo e depois pra Recife E olha, a minha mãe pegou essa salada de fruta, dá oi, oi E eu peguei, sem ela falar pra eu pegar, eu peguei isso aqui E ela ainda vai pegar mais Também tem esse suco aqui de melancia, né mãe? É Então, gente, agora eu tô aqui na van pra poder ir pra Portigalhinhas Eu tô com a minha prima Lili, dá oi Lili Meu primo Sami E a minha prima Rafa, dá oi Rafa E ali na frente tá os adultos Gente, cheguei no hotel, olha Aí a Lili tá ali, ó, sentadinha Dá oi Lili E esse aqui é o hotel, tá meus pais, meus avós Lá em cima, eu fui pra os quartos E aí meus pais ainda tão fazendo check-in Esse aqui, o meu primo Sami tá aqui, dá oi A Rafa, vamos ver onde tá a Rafa Aqui Fala oi Rafa Assim é Manu Você preenche sua própria ficha no que? Você preenche sua própria ficha no que? É, eu tô com certeza que não tinha ficha, né? É Papai, é você que eu preenchei, meu pai É você que eu preenchei Eu? Isso Você não vai entender o que ela tá aqui? Você é de novo, você é bom, hein? Olha só Você tá aqui toda E você é de novo Vamos fazer um abraço Pelo mundo das mestras do mundo E agora com vocês Entre um milagre As nossas Dinação Preparam, preparam Então, eu vou falar Uau 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 Grazie a cura, uau Grazie a cura, uau Uh Uau Uh Uau 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 Parafuso 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 En Prafuso Pnedi E a Uau 18 Uau mais uma, mais uma, mais uma e agora por favor, por favor, levantei lá sacudou bastante, sacudou sacudido, sacudido vamos voltar, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, e levantemos o mar e agora, senhoras e senhores mais uma coisa incrível pra vocês abaixando olha que brincou levantei, levantei, eis que agora, ele é a última coisa a última, é a melhor a última, é a melhor eu quero ver mais um grande aplauso, é um, é dois, é três eis que, é quatro, eis que, é três vamos agradecer agora, o Florezinho Mucas, de Mocinha Tralhaas, bastante herança e... Obrigado! Gente, parabéns! Que lindo! Então, gente, esse é o meu café da manhã. Bom, eu ainda... Eu já comi um pouco, porque eu esqueci de fazer o vídeo do café da manhã, mas... Dá pra ver. Aqui tem o ovo. Quer dizer, a panqueca, né? Com o mel. Uafo, né, filha? É, uafo. A panqueca que sobeu só um pouquinho. A panqueca que tinha goiabada. Daí aqui tem o ovo e o meu suco que parece de limão, mas eu não sei se é, né? E aí aqui tinha uma fruta. Aqui, ó. Aí tinha pera e pêssego, né, mãe? Pêssego. Ameixa. Isso. Ameixa tá vazia, então eu não comi, mas a pera eu comi. Olha, gente, tá bem claro aqui, ó. Eu vou na piscina, vocês também vão ver, tá? Eu também vou fazer. Eu também vou gravar pra vocês poderem ver. Gente, eu tô anotando esse negócio aqui, né? Foi uma profina que teve lá no... É uma programação, né? No Kids. E você fazia várias coisas. E também carimbei minha mão lá. E agora, quando eu entrar no teatro, tem uma baladinha aqui. Olha, eu tô com meus pais. E olha, eu peguei pipoca aqui. A minha mãe roubou minha pipoca, então eu peguei mais. Deixa eu fazer o almoço pra vocês mais. Deu pra mandar? Oi? Deu? Finalizou? Aham. Então dá tchau aqui. Obrigado, papai. Muita graça. Eu estou se preparando pra dançar pra vocês. Atenção, DJ Edson. Atenção, César Pérez. Tudo certo? Olha o nosso treininho, Alves. Preparados? Vamos. Gente, essa aí foi a baladinha que eu disse que ia ter, tá? Olha, tava cheio de coelho. Tava coelho pintor, o coelho normal. E tinha uns tios lá da recriação vestidos de coelhinho. Então, gente, eu fiz um tererê aqui no meu cabelo. Aqui. Olha, gente, que lindo. A minha prima Lili também vai fazer igualzinho o meu. Então eu tô ajudando ela a pegar o... Lili, deixa a tia ver como é que tá ficando. É, tá ficando assim. E aí ela quer pegar o mesmo que o meu. Então eu tô... Ajudando ela. Tá bom. E a Rafa tá aqui fazendo também. É, ela tá fazendo. E esse é o primeiro menê da Rafa, né, Rafa? É! Começando cedo, né, meu amor? Da Manu? Não! Tá, gente. Depois eu mostro mais. Isso. Joga beijo. Gente, eu tô aqui no avião pra poder voltar pra casa. Todos meus pais. Tá bem frio. Uma TVzinha aqui que eu tô assistindo. E... É isso. Não esqueça de deixar do seu like se você gostou desse vídeo. E compartilhar com seus amigos. E se inscrever nos canal se você ainda não for inscrito. Tchau, tchau! Tchau!